Passar a porta e voltar. Você sempre vai poder falar que viajou para tal lugar. Mas você pode fazer uma viagem de uma forma diferente. Você pode planejar nessa viagem, tentar a experiência onde você conheça a cultura, onde você conheça as pessoas, conheça museus, conheça outras coisas que não é o motivo, talvez, principal da sua viagem. E isso vai enriquecer muito mais a sua viagem. E vocês ganharem esse bilhete. Tá bom? Vocês têm um bilhete para várias oportunidades. Vocês podem ter no seu planejamento só fazer um mestrado, cumprir tabela, isso aí é um planejamento. Mas você vai estar lidando com qualidade de curso, de estrutura curricular muito forte. E também qualidade de professores muito boas. Vocês têm professores aqui com contatos internacionais, em uma rede de colaboração que você nem imagina. E, de repente, você pode fazer um estágio fora, você pode ir com empresas. Então, use esse bilhete, use essa viagem. Você pode, realmente, chegar ao final, dar o seu mestrado e tal, ok. Mas você pode fazer muito mais que isso se você tiver disposição de correr atrás. Eu gosto de pensar no curso, de uma forma lúdica, que sempre eu boto essa imagenzinha aqui. Por quê? Vocês hoje são o Mario na fase inicial do jogo. Tá bom? Se tudo der certo, você derrota o inimigo no final e fecha o jogo. Mas, para isso, você tem que ter checkpoints. Então, a minha apresentação foca um pouco nisso. Tentar explicar para vocês quais são os checkpoints que vocês têm a atingir, quanto vocês têm que atingir esse checkpoint. E, se você fizer isso, você vai ter sucesso. Você vai ter uma experiência muito mais tranquila. Tá bom? Então, vamos pensar, vamos conhecer as raízes do jogo que você vai jogar, tá bom? Se você saber o que você pode fazer ou o que não pode fazer. A minha palestra tem essa seguinte estrutura. Onde vocês podem obter a informação, dar uma visão geral. E, depois, eu vou detalhar esses requisitos. Essa apresentação também vai ficar disponível na página. E, a gravação, a gente vai dar um jeito de disponibilizar também, tá bom? As perguntas. Sinta a sua vontade para fazer as perguntas durante a palestra. Ou, se quiserem acumular para fazer no final, também pode, tá bom? Eu vou atingir um pouquinho para perguntas. Olha, por incrível que pareça, um jeito realmente mais fácil de obter as informações, o Google ajuda muito. Ou sempre um site da DAC, ou um site do IC. Eu vou dar uns detalhes aqui. Mas, hoje, a internet providencia a maioria das informações que vocês precisam saber, tá bom? Às vezes, dá um Google, já resolve a sua dúvida. No site do IC, no site do IC, me mudou a cara recentemente, mas a maioria das informações você vai encontrar aqui. Entrando em pós-graduação, informações para docentes, e cortou aqui, tentei, tô tentando ver se eu desquero na linha aqui, porque é pós-graduando, tá? Então, informações para os professores do programa e para vocês. A maioria das informações estão ali. Então, aqui está um detalhamento do site. Então, coisas que você vai encontrar nesse site. Assuntos comuns ao mestrado e doutorado, calendários, a apresentação que eu usei em 2018 está aqui ainda, sobre bolsa de estudos, e várias outras coisas que você encontra aqui, tá? A gente dá uma olhada, aproveitamento de estudos, pedir auxílio para a participação em eventos, calendário específico da pós-graduação, eu acho que eu mantive aqui a de notarizar esse slide, tá bom? Vou passar o pouco para frente, mas espera um momento aí, espera um dia chuvoso, entra lá e dá uma boa lida nessas coisas, tá? Eu vou fazer um resuminho aqui dos termos do mestrado, e também um resuminho do doutorado, e a gente vai vendo ponto a ponto, tá bom? No mestrado, você tem um tempo para concluir, de ideal 24 meses, tá bom? Mas tem no máximo 36. Você tem um checkpoint, que é fazer o exame de qualificação, isso é no início do segundo semestre, ou seja, se tudo correr bem, espero que todos vocês em agosto estejam qualificando, tá? Vou explicar um pouco o que é qualificação também. Vocês têm que cumprir um requisito de língua inglesa, de proficiência de língua inglesa, também vou explicar um pouco como você cumpre esse requisito. Esse do PED eu vou deixar quieto um pouquinho, mas vocês têm que... PED é um estágio docente. Não se preocupe muito com ele agora, eu falo um pouco melhor no slide mais para frente. E você tem que manter o coeficiente de rendimento CR maior ou igual a 3. O que é o CR? CR é uma média ponderada dos conceitos das disciplinas da pós. Basicamente, A vale 4, B vale 3, C vale 2, D vale 1, e você faz uma média ponderada por créditos. Se você ficar abaixo de 3, então, abaixo de 3, abaixo de uma média B, você vai ser desligado do programa. Tá bom? Então, desempenhar o importante para vocês terem um mês. Você tem que manter esse CR acima de 3. E vocês têm que realizar 22 créditos até o fim do primeiro ano. Ou seja, planejar o semestre que vocês têm agora, quem está no mestrado, formar com esse semestre mais o semestre seguinte, cumprir os 22 créditos que são obrigatórios. Então, pensem que vocês têm dois anos para fazer o mestrado. Primeiro, vocês vão acabar se dedicando um pouco mais para disciplinas e pensar a proposta. E o segundo, você vai pensar mais basicamente como desenvolver a pesquisa. Por que eu risquei isso aqui? Para fazer uma observação. Até agosto, porque agosto não, até abril do ano passado, existia a obrigatoriedade de cumprir certos créditos em certas áreas. Hoje, no mestrado, isso não é mais obrigatório. Quer dizer, eu vou explicar isso melhor. Isso está riscado aqui. A gente, todos os alunos estão dispensados do cumprimento. A gente está no processo de atualizar o nosso regulamento de pós. Isso leva tempo. Espero que esse ano, a gente começou isso em abril do ano passado, e eu espero que até final desse ano, quer dizer, no mais até final do ano, já tenha tudo certo, já tenha resolvido, atualizado. Mas até lá, está valendo o regimento, o regulamento, e que vocês são obrigados a fazer disciplinas. Mas, para isso, a gente tem uma portaria nossa, uma resolução, onde a gente dispensa. Então, às vezes, eu me pergunto, é obrigado ainda, mas eu falo, é, mas você está dispensado. Essa seria a resposta mais correta hoje, tá bom? Então, quem está no mestrado, não precisa se preocupar em cumprir créditos. Você pode cumprir os 22 créditos, só tem que se preocupar com isso. Dos 22, 20 tem que ser disciplinas, a gente chama de regulares, que é excluir dos seminários, isso dirigido ao próprio PED. Então, você tem que cumprir 20 desses créditos, com disciplinas normais, entre aspas, e sobra dois, para você fazer, ou você faz seminário, seminário, ou faz um PED, já no semestre seguinte, tá bom? É algo também, procure seu tutor, seu orientador, discuta com ele, sobre um bom planejamento. E a linha ideal, é, você passar esse primeiro semestre, fazendo disciplina, e no outro, para cumprir os 22 créditos, no comecinho do segundo semestre, você faz o seu EQM, até o final desse semestre, você tem um limite, para comprovar, a proficiência em inglês, esquece um pouco o PED aqui, depois eu explico melhor, e aqui você, chega na defesa, se tudo é certo. Visão geral, dos requisitos do mestrado, vou dar uma visão geral, dos requisitos do doutorado, tá bom? Então, você tem o ideal, de 48 meses, para cumprir, o máximo de 72, e aqui, você tem que ser aprovado, em dois exames, de qualificação, que eu vou explicar, também, um pouco mais, detalhadamente, à frente, mas são dois, o geral, de doutorado, e o específico, de doutorado, e você tem que fazer isso, até o primeiro mês, do seu quinto semestre, então, no comecinho do terceiro ano, tá bom? Língua inglesa, você tem o primeiro ano, para comprovar, esquece um pouquinho o PED, eu explico depois, manter o requisito de rendimento, acima de 3, e fazer os 24 créditos, nos primeiros dois anos, tá bom? E esses créditos, também, são obtidos, apenas em disciplinas regulares, não tem seminário, nem estudo dirigido, tá bom? Além disso, para o doutorado, a gente tem um requisito, de publicação, que eu não vou falar em detalhes, aqui, nessa apresentação, porque você, escuta com o seu, orientador, mas você tem o requisito, de publicar, ou submeter artigos, para, antes de defender. E a linha do tempo ideal, em dois anos, aqui, o limite para cumprir, a proficiência em inglês, limite para cumprir, os créditos, limite para o EQG, e o EQE, tudo é certo, você chega na sua defesa. Bom, vamos falar um pouco, então, detalhado, alguns aspectos, aqui. Cada aluno regular, será orientado, suas atividades, por um orientador. E, você pode, além do seu orientador principal, ter um ou mais, orientadores, mediante aprovação da CPG. Geralmente, o seu orientador, vai se preocupar com isso, precisa, de alguém, para te orientar. Durante o primeiro semestre do curso, qualquer aluno, pode trocar de orientador, bastando formar a secretaria, de pós-graduação. Isso é bem normal, ninguém fica, maduado, ou tenso, com isso, seja relativamente comum, a ver, a gente entende, que esse primeiro semestre, tem um casamento, dos interesses, com a pesquisa. Então, não se preocupe muito, em fazer isso, mas, a gente espera, que a final do primeiro semestre, você já tenha um orientador, definitivo. Alguns entraram, já com o orientador escolhido, outros, a gente atribuiu um tutor. Para aqueles, que a gente atribuiu um tutor, não deixe de mudar, ou de formalizar, ah, meu tutor vai ser meu orientador, tem que ser formalizado. Ah, mudei de tutor, vou para um outro professor, tem que ser formalizado. Se isso não ocorrer, até para um semestre, a gente vai estar pegando, no pé de cada um de vocês, para o que isso ocorre, tá bom? Mas, pense em, é uma coisa que você não deve deixar, para depois. Isso, a gente, você pode, eu posso te mandar um e-mail, manda para a gente, são dois formulários, a serem preenchidos, algo relativamente simples. Pode, como são, acho que mais, os casos são mais esporádicos, de alguém que, mude de orientação, o pessoal acaba se acertando, manda um e-mail para a gente, a gente orienta como providenciar, os formulários, tá bom? Mais alguma dúvida? É isso, tá bom? Por que eu estou falando isso? Se, a gente entende, se você precisa mudar de orientação, depois que passou o primeiro semestre, se ela está com um ano de curso, alguma coisa errada, aconteceu ali, e não é simplesmente pedir, tem que tentar entender o que aconteceu, mas não é para ser normal, uma mudança de orientação, após o primeiro semestre. Vocês conseguem entender isso? A gente espera que um aluno de mestrado, por exemplo, se forme em dois anos, ele vai trocar de orientador com um ano, quer dizer, tem algum problema acontecendo aí, tá bom? Muita gente está preocupada em aproveitamento de estudos, então aqui é onde eu vou tentar explicar um pouco melhor para vocês. Quem aqui já fez disciplinas como aluno especial na pós? Então todos vocês, por exemplo, estão preocupados com isso. Quem está entrando, fez a mestrada aqui, está entrando no doutorado aqui? Legal, bastante gente. Então eu vou explicar uns pontos para vocês. O foco é vocês, no fundo, mas tem outros casos que se aplicam. O que é o aproveitamento de estudos? É um processo que permite você trazer disciplinas cursadas de pós, em outro lugar, em outra forma, para o seu currículo atual. Aí tem uma palavra que as pessoas chamam de convalidações, no fundo, só existe a palavra para o aproveitamento de estudos, mas às vezes a gente explica com validação quando você traz de fora, que também é possível, tá? Só, vamos supor que você fez disciplina na FEC, como aluno especial, e você quer trazer para a pós aqui do IC. Pode? Pode. É simples? Não é tão simples quanto o outro caso. Ah, eu fiz um mestrado na Universidade do Rio de Janeiro, posso trazer alguma coisa para o doutorado no IC? Pode. Não é tão simples, mas pode. Vamos explicar, então, esses dois casos são diferentes. Disciplinas cursadas no programa de pós. Basicamente, a disciplina é melhor alguma coisa. A solicitação, ela é automaticamente aprovada para conceitos A e B, cursados no programa do IC, até cinco anos antes dessa data aqui. Mas sempre é importante, não é automático, você tem que solicitar, tá bom? Então, tem um site aqui com as orientações, que vocês podem ver, está naquele mesmo site de informações para alunos e docentes do programa. É um formulário, um histórico, e você pede, e ok, a gente vai fazer a papelada e vai entrar no seu histórico e isso, tá bom? basicamente, tudo que você fez com um modo especial, porque é o IC, para trazer essas condições. Disciplinas fora do programa ou de outra instituição de ensino superior, aí tem que ter uma aprovação da CPG, porque o processo é basicamente tentar encaixar um quadrado num triângulo, quer dizer, um quadrado de fora num triângulo nosso, alguma coisa nesse sentido. Você, a gente tem que pedir informações para vocês, vocês vão ver nas informações aqui dessa página, então você tem que fazer tipo um plano de desenvolvimento da disciplina que você cursou no lugar lá que você fez, quem deu a disciplina, o que você viu, que tipo de trabalho você fez, aí você vai dar essa informação para a gente, a gente vai pedir para alguém dar um parecer, ah, isso aqui que a pessoa fez em tal lugar, casa com alguma disciplina nossa, casa com aquele sugeriu, casa, não me se encaixa, então tem um processo um pouquinho mais demorado. É possível? É possível. Tá bom? Mas certeza que vai acontecer? Não, porque depende de uma análise de mérito aí no caso. Mesmo da FEC? Mesmo da FEC? Sim. Mesmo da FEC. O pessoal que fez esse vídeo já nascerado no PIF e ele foi no primeiro grupo? No primeiro grupo, isso. Isso, no primeiro grupo. Alguém que oferece essa possibilidade é boa, mas quem conseguiu fazer bastante disciplina como o PIF entra aqui, pede um aproveitamento e precisa cumprir disciplina basicamente, porque já adiantou a paciente coisa. Mas era o pessoal do PIF que entra nesse primeiro grupo. existe um, eu não vou entrar em detalhes aqui também, mas existe um limite, tá? Do mestrado para o doutorado. Você não pode trazer todos os seus créditos do mestrado para o doutorado. Não dá. Desculpa. Diga. Tem uma data limite para fazer essa solicitação? Tem. Pelo regimento geral da pós, você tem até o seu primeiro ano para fazer essa solicitação. Mas a gente se reserva, ela pode ser a princípio em qualquer momento, mas a gente reserva dois momentos do nosso calendário. Eu vou tentar o calendário e mostrar um pouquinho para vocês. A gente pega geralmente as duas semanas logo depois do ingresso das aulas. Vocês teriam as duas semanas do final de março e as duas semanas do final de agosto para fazer esse pedido de aproveitamento. Tá bom? O ideal é que você faça o tanto antes. Principalmente se você tiver, sei lá, disciplinas todas com ato. Não tem porquê. Se eu puder fazer agora, eu posso fazer já. Sim, pode fazer. É o ideal, inclusive, que se faça. Se quiser esperar só para fazer daqui duas semanas, que é o prazo que a gente tenta dar no calendário, é burocrático para a gente poder consolidar toda essa papelada e não ficar com as perdidas no semestre. Se puder esperar, faz nessas duas semanas. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, casos pontuais, nossa, estou com dúvida nesse histórico, nessa coisa assim, procura lá na secretaria, talvez eu explico pontualmente, mas vai para ser bem tranquilo, tá? Formulário, assinatura sua do seu orientador, anexo com o histórico do automônio especial ou do mestrado, como for o caso. Quem veio de fora ou mesmo dos nossos alunos de mestrado para o doutorado, o limite são 12 créditos. Tem um prazo máximo que o professor vai se cumprir na 5 anos, 10 anos, então, tem esse prazo 5 anos. A gente dá um 5, essa aqui vai ser automático, 5 anos, se aqui caindo desse filtro a gente vai analisar de qualquer jeito, não tem um limite. em geral, tem umas coisas na computação que não emperecem muito, então, às vezes passando 5 anos o pessoal é favorável, mas só, as chaves são, isso aqui é automático, não precisa de uma análise separada, caiu, saiu disso, vai precisar de uma análise. Então, outra coisa, você falou que tem um limite de império, mas, de repente, mesmo que você exceder, eu posso pedir várias, porque algumas podem não ser aprovadas, assim? Pode, pode, se fosse, assim, é o caso que só tem um limite de mestrado para doutorado, se você fez comandante especial em outro lugar, não tem um limite. Se ficou uma dúvida, hein? A gente pode, acho que o seu caso acaba sendo uma exceção aos casos comuns que a gente tem. A gente conversa depois, detalhado, ver o caso, porque mesmo que talvez tenha muitas, eu não gosto de, é um caso mais, não precisaria de estar na palestra explicando isso, é mais procedimento. Como a gente vai sobrecarregar um parecerista, então, talvez a gente prefira, a gente faz um tanto, mas se foi, se não deu, a gente, a gente conversa pontualmente. Quem não se inscreveu no PIP e tiver de graduação consegue fazer isso? Normalmente, depois? Não, porque às vezes, quando você cursou a disciplina de graduação, você fez só a graduação, certo? Você não fez a aposta associada. É isso. Ela é junto. Não, você não fez MO, certo? Você não fez MC. Pior que não tem jeito. Então, se tivesse esse jeito, eu não precisava do PIP, quer dizer, a gente só analisava as cipendas, que pegaria seu escódigo de graduação, veria se bateu. Infelizmente, não tem. Depois, você me procura, eu converso com você um pouquinho melhor sobre algumas opções que eu não quero falar aqui. Mas, talvez tenha uma opção, mas você me procura, eu te explico depois. isso, tá bom? E se o limite de quantas cipendas? São créditos, o limite do mestrado para o doutorado são 12 créditos, tá bom? Seriam, eu te explico de três cipendas de quatro créditos. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, porque é mais... Acho que eu espero também ter matado os 80% de dúvidas mais comuns. Diga. O mestrado para o doutorado 12, doutorado 124. Então, 12, tem que forçar de qualquer jeito. Sim, sim. Tá bom. Proficiência em inglês. Um dos requisitos do programa é a proficiência em línguas. E você tem duas formas de cumprir isso. O limite até o término do segundo semestre e ou você faz a prova que o IC aplica semestralmente. Se vocês quiserem já deixar anotado, anotem aí dia 6, do 5, às 10 horas, lá na sala do C3 e meio. É o dia que a gente vai aplicar a próxima prova de exame de proficiência em inglês. Tá bom? Esse é um jeito. É uma prova que é bem coerente, praticamente tranquila de cumprir a proficiência em inglês. Tá bom? E um outro... Então, se você fez a prova nossa, a gente está pedindo para fazer de novo a prova, sim. Se for alguma proficiência tipo TOEFL, que eu vou falar no próximo slide, eu apresentei um TOEFL que está dentro das regras ainda de limite de tempo, tá? Ok, você pode apresentar de novo. Se fez a prova, a gente está tentando fazer a prova de novo, tá bom? Para fazer essa prova que é aplicada no C3, tem que inscrição? Tem. Basicamente, tem uma inscrição que eu vou mandar por e-mail próximo. Nos e-mails que eu... A conta que vocês estão recebendo agora, eu vou explicar umas dicas mais para frente. Mas, tome cuidado de redicionar os e-mails dela, porque eu procuro, quando eu preciso contratar um aluno pontualmente, eu tento até mandar um e-mail seu pessoal que você está cadastrado, quando você faz sua inscrição, você cadastra um e-mail pessoal. Mas, quando a gente faz divulgações lá, na escala, ele vai cair nesse e-mail institucional do IC. Então, o que a direciona é para lá que eu vou fazer uma chamada. Mas, o mais importante para mim é que você guarde essa data e apareça lá no dia. Eu dou um jeito de arrumar uma prova essa para você. Mas, a gente faz uma inscrição que é mais para ter uma estimativa de quantas provas a gente imprimir do que se não tiver inscrito e eu não vou aceitar você. Mas, o importante é guardar a data, põe já no seu calendário aí para não esquecer. Vou falar um pouco dos certificados. Essa tabela está no site do IC, mas, basicamente, quem tem a proficiência por um desses certificados, Cambridge, Yale, Stoffel e outros, servem para essas pontuações, tipo, nível B1 para mestrado e nível B2 pelo menos para doutorado, a gente aceita. e tem esses outros certificados aqui também, comprovante de que se você fez a graduação ou pós, pelo menos um ano fora, um país de língua e língua inglesa, a gente aceita também. Ah, fiz um sanduíche, fiz um intercâmbio no Ciências Sem Fronteiras, fiquei um ano fora. Ok, a gente aceita isso também. Não sei que não faz muito sentido alguns ter prazos, mas, quem perguntou? Essa apresentação vai ser distribuída também. Ela já está disponível, eu não mudo muito essas versões dela, vou tentar atualizar, mas ela já está disponível no site, onde eu mostrei para vocês encontrar, lá no site, informações de alunos e problemas. Aqui, quer ver? Deixa eu mostrar. se você for no site. Obrigado. Só arrastar para o lado? Isso. As contas? Ó, valeu. Ó, no site do IC, você vem aqui em posse da doação informações para docentes e alunos. E tem várias informações. A última apresentação que eu usei vai estar aqui. Tem apresentação que tem institucional e tem apresentação para os ingressantes. Eu não atualizei, como você pode ver, mas também não mudou muita coisa não. Eu não quero atualizar para esse arquivo que eu fiz agora. Se você abrir, é bem parecida e vai estar as informações basicamente as mesmas, tá bom? Mas se não, esse próprio site aqui está ali, naquela página tem esse site, tá bom? É algo que eu recomendo a todos a darem uma olhada. Ok? Tem uma dúvida? Tem um formulário próprio. Sim. Vai ter as instruções ali no formulário. Bom, você faz a prova, tem um formulário que você apreende, junta o seu comprovante de inglês e entrega na secretaria. Tá bom? A gente também usa essas duas semanas para acumular essas informações. São as semanas de março, final de março. Falar um pouco do PED. O que é o PED? É o programa de estágio docente, que cada vez mais a CAP está obrigando a gente a ter os nossos alunos fazendo esse estágio. Ele é obrigatório hoje para todos os alunos que são da Bolsa da Cota do IC. Então, todos os alunos que vão ter Bolsa da Cota, querem receber Bolsa da Cota, querem estar aptos a receber Bolsa da Cota, são obrigados a fazer o PED até o terceiro semestre para o mestrado, até o quinto semestre para o doutorado. Se não fizer, de repente, precisar ter a Bolsa, a gente vai entender que é um requisito não cumprido. Você não vai poder ter Bolsa do programa depois. Ela é interessante porque você tem uma experiência didática e você pode ser remunerado de forma acumulativa. Ou seja, a Bolsa que você pode ir no PED, você pode acumular com a Bolsa do CNPq e da CAPES. Você tem que... o orientador vai ter que aprovar, principalmente quando quer participar novamente. A gente tem um pessoal que quer ser eterno PED também. Quando tem gente que não quer fazer, a gente quer fazer sempre. Porque sempre quer ter uma remuneração. E às vezes o orientador dá uma segurada, fala com calma aí. Não cria vínculo empregatício. E a chamada é semestral para a posta da SUERI. É isso que eu falei, essa lista posta da SUERI cai nesses e-mails que vocês estão recebendo hoje aqui, tá bom? Isso é importante estar com eles ativados e redirecionados. Alguma dúvida para ele? Se você não tiver, não quiser ter um futuro, não é obrigatório para você. Tá bom? E o PED conta crédito? Sim, a disciplina do PED conta dois créditos, o PED C. Existe PED B, mas está em... Vou falar um pouco dele, mas a nossa maioria de bolsa é PED C contra dois créditos. Então, é uma estratégia interessante para quem vem do PIF. Se não quer fazer os seminários, pensa que você tem que cumprir os 22 créditos no primeiro ano. Uma estratégia boa é já pede o aumentamento de estudos agora, quem vem do PIF. Se inscreve no PED para fazer no segundo semestre. E você já cumpre os 22 créditos no primeiro ano, sem precisar ter feito o seminário, por exemplo. Você pode dizer, ah, quero fazer um... Porque o limite é o terceiro semestre. Ah, vou fazer o PED no terceiro semestre. Só tem que fazer perto, porque você tem que cumprir os 22 créditos antes. Você pode. Você pode cumprir os 22, mas o terceiro seria o seu 24º crédito obtido. Entendeu? Você tem que solicitar no semestre anterior? Isso, isso. Tem que solicitar ao anterior que você pretende fazer. Mais alguma dúvida? O PED B. O PED B, você tem que ter sido o PED C antes. Você começa no PED C, que o valor é de um quarto da bolsa de doutorado. Então, é 550 por mês. Pode ser para mestrado e doutorado. Aqui, o PED B é só doutorado, que pode ser. Geralmente, a gente guarda... A gente tem poucas bolsas PED B, que a gente guarda para alguma coisa específica, de um alto professor, que precisa compartilhar disciplina. Geralmente, esses casos nem rolam muito na chamada. A gente vai pontualmente, sei lá, em algum aluno, que a gente tem alguma necessidade. No mestrado, você pode aparecer no máximo PED duas vezes, seguidas ou não. E no doutorado, no máximo três vezes, seguidas ou não, em qualquer modalidade. Tá bom? Alguma dúvida? Então, se você for... A questão, assim, se você... Isso, independentemente de ser remunerado ou não, é esse o limite. É... É importante falar do requisito também. Porque, se você for bolsista, chegou no seu semestre, você tem que se inscrever. E a nossa bolsa não deu... A gente tem os critérios para atribuir bolsa, por CR, por demanda. Se chegou... A gente alocou as bolsas, segundo os critérios. Sobrou você e você é obrigado a fazer PED, você vai ser PED e não bolsista no quinto semestre. Entendeu? Então, só tentando reformular. Para quem for bolsista da cota do IC, onde é obrigatório ser PED, chegou no semestre da sua vez, a gente vai te convidar a ser PED, se você não se inscrever, e mesmo se a bolsa não chegar a você, você tem que ser PED. Entendeu? Então, o desempenho é... Deixa eu ver se está no meu próximo slide. Falo da seleção. Não. A gente... O critério de seleção é por base de CR e também por demanda. Quando a gente faz a chamada, a gente vai pedir para vocês escreverem suas preferências, disciplina. Uma disciplina que a gente vai querer dar bolsa e poucas pessoas se inscreverem, você tem chance de conseguir aquela bolsa, mesmo tendo o CR e não tão muito bom. Se você se inscrever em uma disciplina que muita gente se inscreveu, você tem o CR e não tão bom, a chance de você conseguir sua bolsa ali não vai ser tão alta. Compreendido? Então, um pouco do exame de qualificação de mestrado. Tentar dar uma corrida, senão eu vou deixar vocês conforme mais que o estudo é dentado. O exame de qualificação do mestrado consiste de uma apresentação de sua proposta de dissertação feita pelo aluno e avalia a capacidade de análise e síntese do candidato demonstradas em documentos escritos e apresentação oral a proposta do seu projeto e a viabilidade do seu cronograma. Isso tem que ser aprovado no início do segundo semestre. Tem muito erro, né? Quer dizer, é o programa querendo saber o que você vai querer fazer e qual que é a sua ideia pra fazer o que você quer fazer. E uma comissão de professores, uma banca vai analisar isso e falar ok, continua, não, tá reprovado, dá outra proposta ou faz esses ajustes e pode seguir. Pode ser em inglês? Ah, boa pergunta. Eu acho que o seu orientador vai determinar isso ou pode determinar isso com você. Eu não lembro de ter uma... Pode, Cecília? Acho que não tem nada que diga que não possa, pra falar a verdade. Mas aí o seu orientador vai te orientar. Geralmente o orientador te guia. Ó, você faz desse jeito, faz assado, assim, com ação. Nossa, então, os exames de qualificação, pra ir do mestrado, eles têm o análogo deles no doutorado. O que são os EQGs? Porque os EQGs, lembra que no mestrado eu falei pra vocês que caiu aquela obrigatoriedade diária. Mas o doutorado, essa obrigatoriedade diária, ela é, ela continua. A gente quer que os nossos doutores saiam daqui com conhecimento e largura. Como que a gente avalia esse conhecimento e largura? São provas escritas. E aqui eu preciso atualizar esse slide, mas são mais três áreas, que agora a gente mudou um pouco as áreas. Pra não atualizar essa informação mesmo. Porque agora a gente tem três áreas condensadas. Mas são provas em áreas. Basicamente é isso que vocês têm que pensar, que vocês têm que fazer. Eu já explico, é que ninguém mais muito vai pelas provas. Todo mundo usa dispensa do EQG, que eu já vou explicar no próximo slide o que é dispensa. Mas pensa que, como obrigatório no doutorado, teria que fazer provas em áreas. E no EQE, é muito parecido com o exame no mestrado em geral. Quer dizer, você faz um projeto, que é uma defesa do projeto perante uma banca. Avalia a profundidade do conhecimento específico, o conteúdo, a originalidade e a viabilidade do seu cronograma. E a aprovação dos dois exames tem que ser feita até o quinto semestre. O EQG, deixa eu ver se é o próximo slide, isso. Depois que a gente instituiu a dispensa do EQG, basicamente ninguém mais faz EQG. Portanto, as provas não são aplicadas há um tempo, e quando tem a necessidade, o óleo de um ano e-mail, a gente faz uma prova para o aluno. Evitem isso, façam o planejamento para fazer a dispensa, que facilita bem a vida também. Mas facilita para vocês também, o que é a dispensa do EQG?